E aí pessoal, gravando mais um vídeo para vocês, aqui em Mata Grande, município de Conceição, Paraíba. A gente vai mostrar para vocês uma escola que meus filhos estudam aqui em Conceição, em Mata Grande, que vive no município de Conceição. E a escola vai ser demolida, vai tirar tudo dela e depois, vou mostrar para vocês a escola como está hoje e depois vou mostrar a escola depois, o antes e o depois. Essa escola foi fundada em 1979, foi doada por um pessoal que se chama Osano Miguel de Souza, essa pessoa, tem muitos anos, né gente? Então eu vou mostrar para vocês a escola, como está, já começaram a ter a telha, algumas coisas. Aí eu vou mostrar para vocês lá dentro e eu vou mostrar para vocês depois, o antes e o depois, certo? Olha aí pessoal, a escola. Olha aí pessoal, como é que está a escola, certo? Agora eu vou entrar lá dentro e mostrar para vocês. Chega, Náles. Vou mostrar para vocês aqui. O que é que a Suárez pediu para mim gravar esse belíssimo vídeo, mostrar aqui para vocês. O que é que a Suárez é a diretora dessa escola, certo? É que a Suárez é uma grande diretora, uma mulher muito dedicada aos alunos, seu trabalho maravilhoso. Olha aí gente, ó, aqui é um corredor, certo? Aqui gente, é as salas, ó, salas, certo? Vou mostrar para vocês aí bem direitinho. Aqui, ali era a secretaria, né Náles? Uhum. Aqui as paredes, gente, olha como é que estão. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, aqui é a secretaria, era a secretaria aqui, ainda tem até telefono, certo? Era a secretaria aqui. Aqui é uma sala, certo? Aqui era uma sala. Pessoal, quero falar para vocês que eu já estudei aqui nessa escola, certo? Aqui, outra sala, certo? Uma escola maravilhosa, tem muitos anos, né, que foi fundada. Vou mostrar tudo aqui um pouquinho para vocês. Aqui, pessoal, aqui era outra. Aqui era o local da pia, né? Aqui também, outra salinha. Era outra salinha aqui, ó, tem até o nome da escola, gente, ó. Aqui era a escola desenhada, né, ó. Escola Zé Miguel de Sourda. Pronto, foi essa pessoa aqui do outro terreno. O nome que tá, o nome da pessoa aí, certo? Ui, olha aqui, ó. Que legal. Essa escola que vai fazer aqui em Mata Grande, gente, vai ser uma escola de primeiro mundo. Olha, pessoal, aqui continua, mais um corredorzão aqui. Aqui chegando. É outra sala aqui, ó. Outra sala, certo? Essa sala aqui, Nalas, quem estudava aqui nessa sala? Era o quarto e o oitão. Quarto? Quarto e o oitão. Ainda tem uns quadros aí, ó. Certo? Aqui veio o céu azul, gente. Já tiraram o telhado, né? Portas. Tiraram tudo já, porque... Como vai fazer esse trabalho aqui? Essa cisterna, acredito, gente, que vai ser tirada também, viu? Eu acredito que vai fazer outra. Eu vou mostrar tudo pra vocês, gente, aqui. Com certeza, o antes ou depois, pra vocês assistirem e ver essa escola, que vai ficar uma escola, com certeza, maravilhosa. Aqui, gente, é o banheiro. Banheiro, com certeza, masculino. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Banheiro, ó. Banheiro. Aqui é o banheiro masculino, certo? Aqui é outra sala aqui de frente, viu? Aqui fica outro banheiro. Certo? Outro banheiro. Então, esse banheiro aqui é feminino. Olha aí, ó. Como é que está? Parede. Piso. E aqui eu vou mostrar pra vocês a última sala. Última sala aqui, ó. Até que essa escola não é tão... Não era tão pequena, mas... Dependendo de tantos... Tem muitos alunos. Por isso que vão fazer uma escola. Eu acredito que primeiro, segundo andar. Eu acredito que sim. Porque... Pra oferecer cada vez mais... O melhor... Os nossos filhos. Com certeza. O Nalice estuda aqui, né, Nalice? É. Com certeza a escola vai ficar bacana. Vai, Nalice? Com certeza. Vale a pena, gente? Estou gravando esse pequeno vídeo aqui pra vocês. Mostrando o antes e o depois. Com certeza eu vou mostrar o de antes e o depois. Com certeza vocês vão ver como é que vai ficar bacana essa escola aqui em Mata Grande. Município de Conceição. A escola Osano Miguel de Souza. Já estudei aqui. Meus filhos continuam estudando. E se Deus quiser vai ficar uma escola maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês quando tiver tudo prontinho. Com certeza. E Keca vai estar junto comigo. Mostrando pra mim. E pra todos. Que vai assistir o belíssimo vídeo. Gente, aquele abraço. E todos fiquem com Deus. E aí, meu povo lindo, gente. Hoje eu vou estar gravando pra vocês. A grande inauguração da escola Osano Miguel de Souza. Eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Gente, ficou belíssima a escola. A escola que meus filhos estudam. Acredito que todos os pais vão ficar muito felizes. Porque o prédio ficou um luxo. Nem em Conceição não tem uma escola particular. Essa escola aqui em Mata Grande. Gente, essa escola ficou um luxo. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mata Grande. Mata Grande. Mata Grande. Mata Grande. Se inscreva no canal 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 E vamos cantar E vamos cantar, entoar o hino nacional brasileiro E vamos... E vamos... E vamos... E vamos... E vamos... E... 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 Parabéns, parabéns Agora queremos convidar o professor Ricardo Andrade Carneiro Que vai falar em nome de todos os professores e funcionários da escola Vem pra cá Ricardo Boa tarde a todos É uma alegria muito grande poder estar aqui na Mata Grande Dessa noite, tarde e noite maravilhosa Em que a nossa comunidade recebe com muita alegria Esta escola maravilhosa para os filhos de vocês Nós enquanto professores estamos felizes, estamos satisfeitos Estamos felizes, estamos satisfeitos por receber uma escola maravilhosa como essa Que esse seja o primeiro passo de muitas outras conquistas que esta comunidade vai ter Então aos pais, aos filhos, aos colegas professores Vamos continuar dando o nosso melhor por vocês É por amor a vocês Mata Grande Parabéns a todos que fizeram parte desta escola Estamos felizes A escola está linda, perfeita e maravilhosa Pena que o novo ano vai sair e não vai aproveitar Mas os demais estaremos sempre aqui Um cheiro bem grande, parabéns Queca, parabéns a todos Estamos felizes Valeu, valeu Ricardo Aí o professor Ricardo, bastante empolgado Está realmente muito, né, pilhado para poder começar a trabalhar, né Ricardo Bom, eu quero anunciar a palavra agora desta professora dedicada A Binegada, ela é uma professora realmente que trabalha nessa escola há muito tempo E tem um amor incondicional por essa escola Minha amiga, Queca Soares Eu vou interromper Queca para fazer um adendo aqui Gente, quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Educação Foi em que ano, que é? 2013 Esta escola tinha 45 alunos Adivindo Não, era daqui da comunidade E só funcionava até o quinto ano Vocês conhecem a história desta escola E naquele momento Nós precisávamos colocar nesta escola Uma diretora, um corpo de docentes que trabalhasse com coração, com amor Para refundar, reerguer essa escola Então, nós colocamos essa mulher magnífica, extraordinária Queca Soares E nós acertamos Porque Queca, para dizer, é a mãe da educação da Mata Grande É a mãe dos alunos da Mata Grande E eu me lembro que nós realizamos diversas estratégias para reerguer esta escola E uma das estratégias foi trazer das escolinhas que nós tínhamos ao redor Escolas com 4, 5, 6 alunos E trazer para Mata Grande Então, no primeiro ano a gente começou essa ação E no segundo ano a gente abriu o Ensino Fundamental 2 aqui Que ninguém acreditava E foi a partir desta nossa ação Que a escola começou a se reerguer E nós hoje estamos com 310 alunos da Educação Infantil da UEJA E nós tínhamos também um sonho à época de implantar no turno da noite o Ensino Médio Tendo em vista que muitos alunos dessa região estudam até o nono ano e por questão de trabalho desistem para o nono ano Quem sabe esse é um desafio que a gente pode pensar nos próximos anos E implantar em parceria com o governo do estado até mesmo do município o Ensino Médio no turno da noite Para prestigiar os nossos jovens que param de estudar Então vamos receber com alegria Queca Soares Boa tarde pessoal Que alegria grande estar aqui Queria agradecer a Fidelis Realmente Fidelis Ele nos ajudou muito Ele lutou Ele lutou muito comigo Juntamente comigo Atrás de melhoras para essa escola Que quando a gente pegou como ele disse Tínhamos 45 alunos Só que eu já estava aqui há uns 20 anos Entendeu? Eu estou aqui faz muito tempo Eu vi todas as faces dessa escola A gente correu atrás A gente fez baixo assinado A gente mandou foto E a gente não conseguiu Mas mesmo assim nós não desistimos Corremos atrás dos nossos alunos Temos uma educação de qualidades Temos professores de toda qualidade E a escola oferecia tudo Menos a estrutura Mas Deus enviou um anjo E esse anjo sei E esse anjo Deixou chegar até a gente A escola Graças a Deus Realizou O nosso desejo Nós sabemos Que os governantes Eles não tiram Dinheiro do próprio bolso Mas eles tem que ter A boa vontade Tem que ter Olha o olhar direcionado Por que a Mata Grande Tem tantos alunos E não merecia uma escola dessa? Porque quando não tem público Eu entendo Mas quando tem público E em 2014 Nós já tínhamos quase 200 alunos Nós tínhamos pegado em 45 E esses alunos só cresceram Nunca diminuiu um Só cresceram E eu acredito Que para o ano A gente chega a 500 Tenho quase certeza E nossa escola Ela é bem estruturada Ela cabe 500 Ela cabe 600 Ela cabe mil alunos Isso eu garanto a vocês E profissionais Em primeira nós temos Do merendeiro Ao professor Os alunos Que já saíram daqui Que hoje já são Professores Doutores Estou vendo ali Umas escondidinhas Que são Estão fazendo engenharia agrônima Estudou aqui Do pré Até o nono E foi para o colégio Para a escola pública Gente Pois nós temos tudo aqui agora Nós temos estrutura Por que? Quem deu Foi Deus E o povo Que nós corremos atrás Nós temos estrutura E essa estrutura Que quem edificou Foi Deus E Deus Não vai deixar Que ela caia jamais Porque ela foi Bem edificada Isso aí Eu estou deixando Esse desabafo Porque nós temos Realmente Uma escola de primeira De qualidade Feita com produtos De qualidade Porque eu vi ela Do alicerce Até hoje Entendeu? Então eu queria dizer A vocês Que estamos aqui Para receber os filhos De vocês Com maior carinho Com maior cuidado Com maior higiene Que é o que nós temos Isso aqui eu digo E provo Conforto Que amor Não tenham Não tenham Nenhum medo De deixar os filhos De vocês com a gente Porque aqui na escola Eles são bem tratados São bem alimentados E bem educados Isso aí eu garanto Isso aí eu garanto Muito obrigada E eu estou muito feliz A felicidade é grande Porque nós temos Nós temos nesse prédio Nesta noite Já é noite Já é noite Já é 18 horas Não É tarde É tarde e noite E vocês estão aqui Prestigeando Muito boa Para ser de vocês Importante Daqui a pouco Vocês vão ter acesso A escola Muitos já conhecem Mas outros não conhecem ainda Mas vamos lá Vamos à frente Eu quero convidar agora A nossa secretária De educação Professora Silvânia Lavour Essa figura Essa pessoa Eu quero muito bem E ela tem sido Hábil De um turnamento A cuidar Da educação Do município de Conceição Tem sido Uma mãezona Porque ela Tem Muitas vezes Eu sei A situação De saúde dela E está Às vezes Comprometida Mas ela está lá Na secretaria Ela vai para lá Ela atende A todos Ela atende Os professores Ela reivindica Ela corre atrás Silvânia tem Realmente dedicado A sua vida Ultimamente Nesses últimos anos Dedicado A educação De Conceição Silvânia Deus parabéns A você Boa salva E bala Para a nossa secretária Uma palavra Bom Nós chegamos Num momento De muita alegria E de gratidão Né É O finalzinho da tarde E o início da noite E eu quero Cumprimentar A todos vocês aqui Nossos funcionários Da educação E de outras secretarias Em nome da nossa querida E guerreira Diretora Queca Eu quero saudar Todos os diretores Coordinadores E todos os que fazem parte Da nossa educação Gente Eu digo Que esse é um momento De gratidão E de muita alegria Gratidão A Deus A Deus A Deus Que nos faz chegar Em cada momento De alegria Porque sem Ele Sem Ele Para nos sustentar Nada conseguiríamos E Ele tem sido A minha proteção E a minha fortaleza Todos os dias Então A Ele Eu entrego A minha vida E todo o meu trabalho E tudo o que eu tenho É entregue A Ele Eu louvo Todos os dias A Deus Por tudo que Ele me dá Então Isso aqui É mais uma alegria Porque Quando eu cheguei Na secretaria De educação Eu já sabia Dos anseios Dos nossos funcionários Da educação Em geral E esse aqui Era um pedido Da Cidade Cidade não Eu digo Cidade Que a gente Já está vendo Quase que Em vez de um distrito A gente está vendo Cada vez mais Evoluir Para uma cidade Que é o nosso distrito Distrito Da Mata Grande E assim Queca Pedia muito Para que eu Desse uma palavra Para que isso Fosse realizado E esse anseio Porque antes de eu Ser secretária Eu fui diretora Da escola Raio Da lei Da lei De sobrinha De onde Nós tiramos Muitos alunos De lá Para vir Para cá Porque eles Todos Todo dia Ele tinha Que ir Para a cidade Então Isso é um anseio Que ela tinha Era a vontade Do coração Dela E a partir De quando Foi implantado O fundamental Dois Aqui Nós também Tínhamos Um anseio Dos nossos Professores Professor Everaldo Chegou o dia Né Professor Everaldo Que tanto me Cobrou Eu acho Que agora O senhor Vai estar feliz Né Porque os seus Anseios Foram atendidos Então Eu entendo Que Era De difícil Mesmo Para os nossos Professores Estarem Dando aula De qualidade Mas Eles Eles tinham Todo o carinho E todo o esforço Para isso Porque Realmente As condições Eram muito poucas Era de Quem visitar a escola Sentir um peso No coração Que então A partir Do pagamento Do precatório Do funeto A gente Tinha Nós tínhamos O que Aquela parte O percentual Daquele precatório Para que nós Usássemos No que Quiséssemos Mas O nosso Pensamento Era atender Os anseios Daqui Do povoado Da Mata Grande Do nosso Povo Dos nossos Professores Pais de Alunos Alunos Porque eles Merecem Todo o conforto Que o povo Da cidade Tem Não significa Dizer Como muita Gente Ouvi dizer Como é Que faz Uma escola Desse Desse Tamanho Tão Linda E tão Completa No povoado Inclusive Pessoas De fora Que tiveram Aqui Se um senhor Esteve aqui Ele é da Marenda Escolar Ele disse Que de uma Pessoa A Conceição Ele nunca Visitou Uma escola Nessa Qualidade Nesse Plata E ele Se admirou Muito Mais Quando Soube Que essa Escola Foi construída Com recurso Próprio Não Foi de Governo Estadual E nem Federal Esse Dinheiro É recurso Próprio E aqui Dentro Vocês vão Ver Uma escola De qualidade Do ano Passado Para cá Eu sempre Procurei Investir Na melhor Qualidade De ensino Nossos Professores São bem Remunerados Porque Para eles Trabalharem Bem Eles também Têm que ser Remunerados Porque Não tem Uma classe Que trabalhe E que se esforce Porque eles São tudo Eles são Professores Eles são Pais Eles são Cuidadores Eles são Todos os Filhos De vocês Então Então a gente Sabe Que é uma Responsabilidade Muito grande E eles Precisavam De ter Um local De qualidade Esse povoado Merecia sim Merece muito mais E se Deus quiser Nós vamos trazer Muito mais Do ano passado Para cá A gente teve Reuniões De João Pessoa E a gente Viu A necessidade De se Trabalhar Com a recuperação Da aprendizagem E eu levei O meu pedido Para que a gente Adquirisse Esse livro Eu acho Que o Quem é diretor Aqui sabe Que o FNDE Quando nos Manda livros Eles mandam Mas é aquela Coisa É um livro Para três Alunos E hoje Toda rede Municipal De ensino Cada aluno Tem seu livro E do pré-escolar Ao nono ano Nós adquirimos Laboratórios Que vocês vão ter Aqui também Não só foi Comprado Para a cidade Não Laboratórios De matemática De ciências E agora Também Nós adquirimos As salas Google Para as escolas Do município Inteiro E aqui Na Mata Grande Também tem Os professores Vão ter o treinamento E eles vão ver O quanto Isso Vai Contribuir Para o andamento Das aulas deles A gente tem Todas as salas Todas São climatizadas Aqui só tem Tudo que vocês Entrarem nessa escola É tudo novo Não vem nada Velho Para cá Só nós mesmo Viu Os velhos Só nós Porque aqui dentro A partir dessa calçada Aqui tudo é novo Do prato A colher Ao copo Todo material Escolar Foi entregue Dos alunos Fardamento Como vocês sabem Material Escolar Então Graças a Deus É uma coisa Que eu peço Todo dia A Deus É força Para me dar Cada vez mais Coragem Para que eu trabalhe Para educação Para a gente Ter uma educação De qualidade E a gente E a gente Está trabalhando Para isso E eu peço A Deus Que nos ilumine Para que cada vez mais A gente consiga avançar Eu peço a Deus Que nos dê força Não só a mim Como a todos os professores A todos os que fazem Essa gestão Para a gente Para a gente Ter cada vez mais Força Para a gente Fazer Cada vez mais Esse trabalho avançar Vamos Vamos procurar Fazer o melhor Eu peço a vocês Que Recomendo os filhos De vocês Para zelar Por essa escola Peço aos professores Todos os dias Para educar Os filhos A zelar Porque Como foi dito Essa é a nossa Segunda casa E quando vocês Adentrarem Essa escola Vocês verão Que O município De Conceição O povoado Da Mata Grande Tem a melhor Escola Do sertão Da Paraíba Podem ter certeza Disso E se Deus quiser E Santa Rita Nos ajudar Nós vamos fazer Muito mais Por esse Por esse povoado Vocês podem confiar Que vocês verão As melhores Para esse povoado Muito obrigado Que Deus abençoe A cada um de vocês Palmas para a nossa Secretária São exatamente Preste atenção São exatamente Dezoito horas É a hora Da Ave Maria Não é isso Vamos rezar Ave Maria Todo mundo De mãos dadas Primeiro O Pai Nosso Depois A Ave Maria Vai ser o seguinte Nós mesmos Vocês mesmos Fazer a benção Da escola Com essas orações Que Todo mundo Estenda a mão Para a escola Todo mundo A mão direita Para a escola Vamos lá Vamos começar Primeiro com o Pai Nosso Pai Nosso Santo que está Nos céus Seja o vosso nome Venha a nós O vosso medo Seja feita A vossa Marcada Assim na terra Como no céu O Pai Nosso Seja feita A vossa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Venha a sua voz Viva Jesus Viva Santa Rita E viva hoje também São Francisco Viva São Francisco Viva São Francisco Vamos agora Viva a nova escola Zana Miguel Queremos convidar agora A Secretária Municipal De Educação Silvânia La Rô de Lacerda A diretora da escola O Secretário Executivo De Educação Francisco de Assis Doutor Hugo Também o engenheiro Da obra e da prefeitura Os professores Vamos todos nos aproximar Quando contar de 1 até 3 A gente vai fazer o desenhamento E adentrar a escola Um Dois Três Inaugurada A escola Para o Zona Miguel Força da Mata Grande Viva Mata Grande Viva Mata Grande Viva Educação Viva os professores Viva os alunos Parabéns Mata Grande Parabéns Mata Grande Parabéns a todos Que Muito Phil Construíram essa escola Os Trabalhadores Esta obra, os engenheiros, os pintores, os professores, toda a comunidade, em festa, agradece a Deus e a administração da Prefeitura do Escola de Proteção, por esta grande obra que a comunidade hoje recebe. Todos são convidados agora para entrar, para visitar a Escola do São Miguel de Souza, a maior escola do campo, de Conceição e do Sertão da Paraíba. Escola, salas cristalizadas, lousas de vidro, todos os equipamentos novos, internet, merenda de qualidade, professores de qualidade, funcionários de qualidade. Parabéns Mata Grande, parabéns Educação Municipal de Conceição. Agora pessoal, vou entrar para a escola, vou mostrar para vocês. Mata Grande, parabéns Educação. Mata Grande, parabéns Educação. Amém. Música Música A CIDADE NO BRASIL Música Como a gente volta da primeira sala virtual? Olha Carol! Música Olha nossa sala! Língua, perfeita! Estou só assistindo em você! Olha as crianças felizes aí Badeiras novas, gente Olha as portuguesas novas Que legal Olha gente, a escola está maravilhosa Eu continuo mostrando para vocês, gente E aí, Cláudio, que vem, Cláudio Você está achando o que é da escola de Matagrando, Cláudio? Oi, Cláudio Você está achando o que é da escola de Matagrando? Deixa eu ver se as pessoas estão aqui O que você está achando da escola de Matagrando? É uma escola a nível do primeiro mundo, né? A escola do primeiro mundo, né, Cláudio? Belíssima Matagrando merece muito mais do que Matagrando Os pais dos alunos, seus filhos, meus filhos, meus netos e o nosso povo, Carla É verdade Parabéns para a gestão que teve essa atitude E agora é a obra concluída, né? Parabéns para ele e vamos à luta, obrigada É isso aí, Cláudio, muito obrigada É isso aí, gente A escola está maravilhosa Eu vou botar uma mostrada para vocês E aí, gente Olha, a minha saída, gente Aqui, ó Outra sala, gente, olha Outra sala, gente, aqui, ó Outra sala, maravilhosa, gente, ó Que legal Gente, eu já estudei aqui em Matagrando Mas Nessa escola A escola que eu estudava ontem era diferente Essa escola aqui está maravilhosa Eu sinto muito orgulho, muito feliz Deus me estuda nessa escola Ter o pai, ter o teu orgulho E se sentir feliz E agradecer a Deus Aqui, gente, ó Banheiro Ó, banheiro Ó, banheiro Nossa, que merda, gente, ó Olha, só de luxo, viu Luxo mesmo Minha escola ficou maravilhosa Vê, gente Aqui, ó Sala de informática Vou mostrar para vocês aqui Aqui, ó Sala de informática Aqui, ó Maravilhosa Gostando aqui tudo para vocês, ó Sala de informática, viu Ficou maravilhosa Ficou, Carol Olha o que é que o caixão da escola Maravilhosa 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 Deixa eu mostrar para vocês Aqui, ó Tercelano Ó, Nájla Eu acho que aqui é a tua sala, né Nájla Olha, Maria Nájla vai estudar aqui Nessa sala Eita, Nájla Olha, Maria Nájla sentadinha Que show Ficou show, mano Tá maravilhosa Essa escola Ficou maravilhosa Agora, gente Eu vou continuar mostrando Aqui, ó É o depósito Depósito, certo? Agora eu vou estrando Ai, professora Vou continuar mostrando Agora eu vou mostrar para vocês A parte de cima Certo? Mostrar a parte de cima Mostrar a parte de cima Mostrar a parte de cima Mostrar a gente, viu? Ó Olha 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 aqui a secretaria Vou mostrar a parte de cima Para vocês Mostrar a parte de cima Para vocês Eita, eita, eita Gente Oi E aí, gente Mostrar a parte de cima Para vocês Aqui é tudo E aqui é rampa Olha Olha, gente Aqui é um rampa Subindo Aqui é até vidro Vou mostrar para vocês Direito E aí, Jorge E aí Gente, olha Ela ficou show E essa rampa Gente, ó Maravilhosa E aí, Flávio O que é que está achando a escola? Primeira de luz Primeira de luz, né? Olha, gente E aí, meu amor Olha, gente Aqui é a parte de cima Olha aqui Olha as pontinhas Você vai lá, gente Uau Gostou, mãe? Olha, gente Esse espaço aqui É o espaço Kits Espaço Kits As crianças Olha que legal Vou show de bola, gente Olha Olha aqui de cima Bem amplo Subiu, gente Show de bola Maravilhosamente, gente Aqui é a parte de cima, gente Bem amplo Maravilhosamente Olha aqui, gente Aqui é a mata grana Vamos mostrar o encerramento da placa Professora Silvânia Professora Queca Show de bola, gente Mata Grande, aqui A noite Estou aqui na grava Para vocês Maravilhosamente Estou na mostra Aqui para vocês Olha aqui A biblioteca Já está aqui Biblioteca Olha aqui Olha aqui Outro banheiro aí Outro banheiro aqui Outro banheiro maravilhoso Outro banheiro Outro banheiro Mostra aqui pra vocês tudo Tá vendo aí gente Muito bom Muito bom gente Muito bacana Outra sala Maravilhosamente Que bacana Olha gente Carteira tudo nova Mesa nova Cadeiras novas Não havia nada Só sentadinha Vamos continuar Mostrando a nada Estou bom demais Aqui é outra sala Olha Aqui gente A sala Olha o tamanho das cadeiras Lindas, coloridas Olha Show de bola Tu tá Tu tá contente Não tá Não vem a hora Tu tá na escola nova Né mãe Que ideia Ai que maravilha Olha que é só outra sala Aqui ó Outra sala Meu Deus Gente Eu vou até sentar um pouquinho Eu tô muito orgulhosa Muito feliz Meu filho estuda nessa escola Nossa É um sonho Parece que a gente tem que se acordar Pra quem tá dormindo tem que se acordar Porque é um sonho Estou muito feliz Eu acho que eu vou voltar a estudar novamente Porque essa escola Ficou Maravilhosa Eu tenho isso que sim Gente Eu espero que vocês assistam Esse vídeo Do início ao fim Eu vou colocar Eu vou colocar o antes Como era a escola E mostrar A parte real agora Mostrar o antes e o depois E eu espero que vocês gostem Compartilhem Porque os meus vídeos que eu gosto de gravar Eu gosto de mostrar sempre a realidade Eu dou meus parabéns A minha pessoa E a todos A equipe que trabalha junto com ela Eu estou muito feliz Muito feliz Então vou encerrar o meu vídeo Muito feliz mesmo Hoje Não vai ter como eu falar com queca Mas depois A gente vai estar gravando mais vídeo E eu vou estar conversando com queca Porque tá assim Ó de gente Então não tem como eu conversar com queca agora Mas não vai faltar oportunidade Aquele abraço E que Deus continue Nos abençoando Sempre E vamos falar pela escola Essa escola ficou maravilhosa